Hoje é dia de Libertadores da América. E aí, falando da Libertadores, no Maracanã teremos Flamengo e Corinthians, com arbitragem do Uruguai Esteban Ortomich. O nome difícil de se pronunciar, né? 40 anos, 6 temporadas no quadro da FIFA, um árbitro muito experiente, de grandes e importantes jogos. Eu me lembro que ele apitou a final Bayern e Tigres pelo Mundial de Clubes, ele apitou aquele Palmeiras e River Plate em uma semifinal da Libertadores. Apitou a final da Copa América e Brasil-Argentina. Não terá problema por lá. No jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro, aí sim, é o colombiano Vilmar Roldan quem apitará. Ele é experientíssimo, é o Castrilli da Colômbia. Ele é muito irregular. Eu lembro de boas atuações, como o Palmeiras e São Paulo na Libertadores do ano passado, e péssimas, como o Equador 1, Brasil 1. Na verdade, me lembro de muito mais das péssimas atuações dele. E fica uma dica, né? Já tem um histórico negativo, ele em Tigre e Palmeiras, mas Abel Ferreira, só para você ouvir, não reclame da arbitragem, porque o Roldan é louco para expulsar. Pegou a dica? Tomara que tenhamos bons jogos, sem confusão com a arbitragem ou VAR. Até mais!